Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo e hoje eu trouxe um profissional que eu amo, que é o Ricardo Souza. Eu conheço o Ricardo há quase 20 anos, praticamos muita yoga juntos em Brasília. O Ricardo é um profissional da área de educação física incrível e ele veio aqui porque ele está me ajudando em algumas coisas e eu gostaria muito de apresentá-lo. Bom, meu nome é Andréia Torres, para quem não me conhece, eu sou nutricionista e tenho esse canal aqui no YouTube para ajudar vocês nas questões de saúde. Mas muitas pessoas me mandam mensagens assim, Andréia, que suplemento eu tomo para emagrecer, para regular minha tireoide, que suplemento eu tomo para minha imunidade? E na verdade, eu sempre falo nesses vídeos que a nossa saúde, ela depende de muitos fatores. E eu gosto justamente do Ricardo porque ele também trabalha dessa forma holística. Então nós sabemos que dentre os pilares da saúde está a alimentação saudável, mas também está o descanso de qualidade, o sono e a atividade física é um pilar fundamental. Ano passado eu gravei um vídeo falando que eu tinha feito uma cirurgia, eu tive que ficar um tempo sem fazer nada na atividade física nenhuma e eu só estou me sentindo bem de novo no meu corpo agora. Um ano depois quase dessa cirurgia, está fazendo um ano agora. Foi uma cirurgia grande, eu tirei o útero, então tive que abrir a barriga toda. Agora eu voltei realmente a praticar um pouco mais de atividade física, ir ao ar livre, fazer surf. Tem dois meses que eu estou fazendo surf, mas eu precisei do Ricardo porque, gente, eu carregava minha prancha até a praia, já chegava lá morta, já não dava nem mais para surfar de tão fora de forma que eu estava. O braço já estava doendo, o pescoço já estava doendo, só de carregar a prancha. Então o que eu percebi nesses dois meses, e em dois meses assim, minha vitalidade já melhorou muito, realmente o surf é incrível, mas eu estou precisando do Ricardo para remar melhor, para agachar melhor, para ter mais força nos braços. E o Ricardo tem um programa incrível de mentoria online e por isso eu trouxe o Ricardo aqui hoje. eu vou deixar ele se apresentar e aí a gente vai bater um bate-papo. Legal. Andréia, obrigado pelo convite, tá bom? Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Como a Andréia falou um pouquinho, né, sou formada em educação física, sempre gostei muito de exercício, de saúde e bem-estar, sempre gostei muito de praticar esportes em geral. Sou professor da yoga também, então a Andréia, não sei se ela já tinha começado a fazer yoga antes de começar comigo, mas fez um tempão de yoga comigo. Ela também se formou em yoga, né, também ela pode dar aulas, isso é muito bom. Eu sempre tive essa visão assim, da atividade física, do exercício, como um meio para você ter qualidade de vida, um meio para você ser feliz, né. Quando eu falo nisso assim, o pessoal fica, mas como assim fazer exercício para ser feliz? É, pra mim, no começo eu sempre falava assim, que eu detestava academia. O pessoal, você tá fazendo educação física e você não gosta de musculação? Falava, não, eu detesto musculação. Mas aí todo mundo já enxergava em cima desse prisma, né, de que como um preconceito, único e exclusivo que fez educação física, musculação é o caminho mais óbvio. E eu falava, não, eu detesto musculação. Aí o pessoal já falava, pra que você tá fazendo esse curso? Eu falo assim, porque justamente tem muitas ferramentas além da sala de musculação. E hoje eu até gosto da sala de musculação. Por quê? Porque eu entrei na sala de musculação com o meu olhar. Não com aquele olhar lá de, faz três séries de dez, quatro séries de quinze e tal, e vai embora. Que é o que comumente as pessoas também não gostam, né. São poucos aficionados, são poucos assim, os aficionados, de ficar puxando ferro e gostar, de ter aquele prazer em sentir dor e fazer força e tal. Tem gente que adora isso, né. Mas da mesma forma que tem gente que adora correr na rua, né. Correr num parque e você fala assim, vai correr na esteira. A pessoa fala, eu corro na chuva, mas eu não vou correr na esteira. Então, é, e tem gente que fala, não, tudo bem, no dia que estiver chovendo, pra eu não ficar sem treinar, eu vou e corro na esteira. Então eu fui percebendo muito disso, assim, a academia pode ser um lugar muito bom também. Não precisa ser essa doutrina do puxa ferro e esmaga, esmaga que cresce e tal. Tem esses jargões, assim, muito da galera que é aficionada por musculação. E isso acaba criando uma barreira pra quem não gosta disso e não foi buscar outras visões. Então eu sempre gostei muito de ter um corpo saudável, que consiga me alongar bem, consiga ter um bom condicionamento físico pra... Se eu quiser fazer aulas de surf hoje com a Andréia, se eu viajar pra Portugal, sair daqui de Goiânia e for pra Portugal, hoje eu tenho condicionamento físico pra fazer algumas aulas de surf com a Andréia e não ficar realmente passando mal. Por quê? Porque eu tô me cuidando. Então, assim, eu tenho uma boa mobilidade que vai me ajudar a levantar da prancha de surf, subir. Eu tenho um bom condicionamento cardiorrespiratório, porque eu faço as minhas corridinhas, eu pulo corda aqui em casa, eu faço muitos polichineiros, eu faço muitos treinos em circuito que me dão essa resistência física. E eu tenho força de aguentar o peso do meu corpo, né? Se você pensar no surf, você tem que empurrar a prancha pra poder levantar, você vai ter que ficar em pé, você vai ter que fazer muita força de perna. Antes da pandemia, eu estava andando muito de skate. E pra mim, assim, eu fiquei com medo de me machucar, de cair de skate, me machucar, e ter que ir pra uma sala de fisioterapia, ter que ir pra um hospital, e ali ficar naquelas aglomerações e poder correr risco com o coronavírus. Então, eu parei um pouco com o skate. Até eu receber a minha segunda dose da vacina, até as coisas ficarem tranquilas no hospital, eu não vou voltar a andar de skate, por conta desse risco. Mas aí, qual que é o meu raciocínio do skate também? Eu quero andar de skate naquelas pistas que são aquelas, como se fossem aquelas piscinas, aqueles boulos, que se parecem um pouco com o surf. Então, eu sei o quanto cansa a perna. Você fica lá, você acha que a pessoa só está deslizando. Você anda 30 segundos fazendo força com a perna ali, e a perna fica cansada. Então, assim, claro que pro surf, pra quem ainda não consegue ficar em pé na prancha, e andar muito tempo, deslizar na onda, nem vai ter tanto cansaço de perna ainda, né? Vai ter o cansaço de remar, levantar e cair. Assim, eu tô na fase ainda que eu fico muito mais com o braço cansado do que de qualquer coisa, né? Porque eu caio mil vezes, aí tenho que voltar mil vezes. Mas, Ricardo, eu acho que você falou algumas coisas importantes aí, né? Independente do nível de condicionamento que a pessoa esteja. Porque quando a gente faz qualquer contração muscular, né? Seja no exercício mais ou menos intenso, o músculo, ele não é só uma reserva de proteína, né? Ele é um tecido muito complexo, e ele libera muitas substâncias na hora que a gente faz essa contração. Então, por exemplo, ele libera irisina, que faz a gente gastar mais energia, né? Que mobiliza nossas reservas de gordura. Ele libera também substâncias que vão modular o nosso sistema anti-inflamatório. Saíram vários estudos agora, né? Inclusive, nessa época de COVID, mostrando que o exercício diminui a expressão do gene ACE2, que é o gene que, quando ele tá muito expresso, ele facilita a entrada do vírus dentro da célula. O exercício, eu trabalho com muitas pessoas e muitas famílias que têm casos de demência na família, casos de Alzheimer. O exercício é fundamental no tratamento, né? Ele libera o fator neurotrófico cerebral que melhora a nossa memória, preserva a nossa memória. E pras mulheres, eu acho que pra todo mundo, né, gente? Tá todo mundo meio estressado nesse último ano. Faz com que a gente libere vários hormônios que aumentam, né? Nosso bem-estar, nosso humor, nosso prazer. Isso que você fala aí do exercício ser um caminho pra nossa felicidade também. Eu acho super importante, né? Então, independentemente, né, da gente querer um corpo assim, ou assado, ou gostar desse, ou daquela atividade física, fazer, escolher uma que você goste, né? E fazer, tem tantos benefícios no nosso dia a dia. E eu não sei se daqui a 10 anos eu ainda vou ter, poder surfar, né? Ou ter tanta mobilidade pra surfar. Mas eu quero ter mobilidade pra fazer as coisas que normalmente a gente faz, né? O mínimo que a gente faz. Não quero estar toda travada. Quando eu fui idosa e não consegui me agachar pra pegar uma presilha que caiu no chão, né? Tenho que chamar alguém, pelo amor de Deus, venha aqui em casa. Chamar os netos, né? Pode vir aqui em casa, que caiu uma uva no chão. Ela tá apodrecendo, eu não consigo pegar, né? Esse exemplo que ela deu de não conseguir agachar pra pegar ali uma coisa que caiu no chão, eu tive esse exemplo no começo do ano passado. Teve uma aluna minha que ela falou, Ricardo, sabe por que eu comecei a fazer aula de yoga e me alongar com você? Eu falei, porque caiu um desodorante no chão do meu banheiro. E ela falou assim, eu preferi chutar o desodorante pra debaixo do armário, porque ela falou que ela não tava conseguindo pegar. E ela tem, eu acho que 50 anos, entendeu? Então, 50 anos, uma pessoa jovem, uma pessoa que tem muito tempo ainda de vida pela frente. O que eu gosto, assim, também de fazer alguns exercícios a mais, além de só fazer o seu esporte, né? Que eu acho muito importante isso. Você gosta de surfar. A Andréia nem conhecia, né? Assim, acho que nunca tinha surfado antes. Não, nunca tinha surfado, primeira vez. E tá se encantando pela coisa. Então, vamos dizer que no seu caso aí, onde você mora, você gosta de andar de bicicleta. Você fala, nossa, então eu comprei uma bicicleta nova, então agora na pandemia eu comprei um acessório pra ficar pedalando dentro de casa mesmo e tal. E aí você já tá feliz, pô, legal. Já pedalam três vezes, quatro vezes por semana, cinquenta minutos e tá bom. O que que acontece com o passar dos anos? Se você nunca fizer outros exercícios adicionais, acessórios, pode ser que, realmente, daqui a alguns anos, você nem consiga fazer mais a sua pedalada, o seu ciclista. Porque, de repente, você machucou o joelho, de repente, a sua postura da coluna ali na bicicleta já não é mais confortável. Então, hoje, eu falo que, assim, não tem um exercício que seja o exercício mais completo, que supre tudo. A gente vai sempre precisar de um complemento. Então, assim, uma coisa básica, básica é que normalmente as pessoas não fazem, é alongamento regular. Ah, eu gosto só de corrida, então, na pandemia eu tô correndo muito. Porque a corrida é muito bom, é muito agradável, eu gosto de correr. Eu sei que a Andréia, o Vlad, o marido dela, tem um histórico também de gostar de corrida. Mas a gente já sabe, quem já correu e nunca fez atividades paralelas, como se alongar, como fazer alguns fortalecimentos específicos, uma hora acaba tendo alguma lesão. E aí você pode estar se alimentando bem, que é o ideal pra suprir a demanda ali do seu exercício. Mas chegou uma hora que você paga a conta de, hum, já tinha falado lá atrás que eu devia alongar mais as pernas, alongar mais a panturrilha, e aí eu cometi esse erro. Hoje, com essa minha mentoria, eu quero dar muito dessas noções pra pessoa, eu quero ensinar em 90 dias, a pessoa a conhecer o corpo, que eu consigo me alongar melhor. Ah, eu sou um dentista, eu passo muitas horas trabalhando com a coluna curvada, eu preciso chegar no final do dia, fazer uma sessão de alongamento, pra me espreguiçar, me alinhar, o meu corpo de novo, né? Como levar o carro pra oficina? Faz um alinhamento, balanceamento, e aí segue funcionando muito bem. Então, se você fica assim, realmente, numa sessão de aula de surf, aí vamos considerar uma sessão de aula de surf, que a Andréia tem um professor, muito provavelmente ele faz um aquecimento, faz alguns alongamentos. Agora, se você pegar aquele cara, que ele já é surfista, ele já tem a prancha dele, e ele é daquele cara que como, um cara que calça o tênis, calça o tênis e sai pra correr, o cara põe a prancha no braço e vai pra água, e ele nunca se alonga, ele nunca faz nada pra fortalecer o abdômen, lombar, coluna, pode chegar uma hora que ele realmente paga esse preço. Então, o exercício vai trazer muitos benefícios, né? Emocionais, de proteção, de melhora do sistema imune, de melhora da memória, do bom humor, mas, mesmo assim, eu gosto de falar pras pessoas isso, pensa num longo prazo, 20, 30 anos fazendo o seu exercício, é normal a gente ter uma lesãozinha ou outra, e a gente ter que se reabilitar. Mas se você nunca fizer cuidados preventivos, aí pode ser que essa lesão lá na frente tire até do seu exercício, isso eu não quero pra você. Isso é super importante a gente falar, né? Porque quando a gente é jovem, o corpo, ele dá conta de tudo, né? E eu vejo meus pacientes, né? Eu tô atendendo agora todo mundo online, desde que começou essa pandemia, e direto, eu tô atendendo por vídeo, e as pessoas estão assim, o que que foi? Ai, sei lá, só virei assim, crack! E a pessoa tá sendo rara há muito tempo, e aí agora eu tô uma semana, assim, então assim, se a gente não faz realmente a manutenção, acabam acontecendo muito mais coisas imprevistas, e a recuperação demora cada vez mais. Mas eu vou começar essa mentoria com o Ricardo, porque eu confio demais no Ricardo. Então, eu tô fazendo surf, o surf foi uma escolha, tanto porque eu já queria experimentar há muito tempo, mas porque eu queria fazer uma atividade ao ar livre, né? A gente ainda tá passando por essa pandemia, ainda está perigoso, então eu não queria ir pro ambiente de academia ainda. E, mas eu sinto que eu tô precisando fazer exercícios de fortalecimento, né? Sabe o pessoal, todo mundo no celular, né? Que nem todo mundo dessa agora fica, né? E tá todo mundo com a cabeça lá na frente, né? A cabeça não fica mais em cima do ombro, né? Todo mundo com a cabeça lá na frente, né? Agora. Então, eu sei que eu preciso trabalhar o pescoço, eu sei que eu preciso trabalhar os ombros. Eu me lembro claramente, né? De todos os anos que eu fiz atividade física com o Ricardo, do cuidado que ele tem com articulações, do cuidado que ele tem com a postura, do tanto que ele entende sobre o corpo humano, sobre anatomia, sobre fisiologia, o tanto que ele gostava da área de reabilitação. Então, apesar de eu não estar com nenhuma lesão muito importante aí pra tratar, eu sei que, nesse momento em que eu escolho, ao invés de ir pra academia e ter um acompanhamento presencial, fazer aulas em casa, que não adianta simplesmente pegar um vídeo qualquer do YouTube e colocar lá, porque muitas vezes a pessoa que tá ensinando não tem esse cuidado, né? De ensinar da forma correta, e às vezes a gente se lesiona mesmo, fazendo uma besteira, né? Então, eu trouxe o Ricardo pra apresentar pra vocês, porque o Ricardo é muito cuidadoso com tudo, né? E eu acho que a coluna, o cuidado com a coluna é muito importante, cuidado com o joelho, cuidado com o quadril. E eu agora, aos 46 anos, eu sinto isso, né? Um ano atrás, depois da cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia, eu saí com o meu cachorro pra andar, eu ainda tava meio fraca, o cachorro puxou, eu caí, e eu tava assim, perto de uma calçada, então, bati o pé no parapeito, assim, e levei um tombo, e caí em cima do ombro. Não foi nada grave, mas até hoje, até hoje não tá normal, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa cuidar, então tem muita coisa aí pro Ricardo me auxiliar, e quem tá parado, precisando retomar, eu recomendo muito a mentoria do Ricardo, é uma mentoria de três meses, e é uma mentoria em grupo. Então, Ricardo, explica um pouquinho como funciona, quem, inclusive, se matricular vai me ver lá nas aulas. Então, gente, essa é a mentoria, chamada Mentoria Treino em Casa, o site é bem facinho, é mentoriatreinoemcasa.com. Qual que é a minha proposta? Nesses 90 dias de duração, a cada semana eu vou liberar três aulas, tá? Gravadas, você vai ter acesso a essas aulas gravadas. Cada uma dessas aulas tem três etapas. A parte de alongamentos, alongamento, pra você melhorar a sua flexibilidade, a parte de ativação muscular, que é pra você aprender, organizar o seu corpo, melhorar a tua postura, que vai te ajudar no dia a dia, na tua postura, e também a postura dentro dos exercícios. Então, a gente vai fazer ajustes do corpo, ativar músculos chaves que vão te ajudar no treino e no seu dia a dia. E depois, a terceira etapa, a etapa do treino. Ah, Ricardo, esse negócio de ativação muscular, pensa que são alguns exercícios, pra quem já fez assim, pilates, treinamento funcional, tem alguns exercícios de conscientização ali, de como você usar melhor o seu abdômen, como você posicionar melhor a sua coluna. Então, eu vou falar, olha, tal posição aqui, você fica com a coluna arqueada, tenta esticar essa coluna, você vai olhar pra mim, a gente vai falar, faz o errado, faz o certo, faz o errado, faz o certo. Então, assim, são algumas posições que eu considero bem estratégicas, pra que você não faça nenhum movimento errado durante o seu treino. E o treino em si, que aí você vai vir com a parte mais comum. Ah, flexão de braço, agachamento, exercícios abdominais, pular corda, fazer exercícios pra lombar, exercícios mais adaptados pra quem precisar. Então, assim, se eu vou passar um agachamento e você tem alguma dor no joelho, eu vou te falar, pega uma cadeira, levanta e senta da cadeira. Eu vou sugerir pra quem quiser comprar alguns elásticos que a gente vai usar nas pernas, que são mini-bands, que eles ajudam muito a fortalecer a estrutura de coxas e glúteo médio, estabilização de quadril, que eles ajudam muito a proteger os seus joelhos. Tá? Então, assim, tem muita coisa adaptada, tem muita coisa pra quem já é intermediário. Se você é avançado, se você gosta de puxar ferro, você pode conhecer muitos outros exercícios que talvez você nunca tenha feito. Então, assim, serve pra todos. Ah, Ricardo, mas o resultado de treinar em casa e treinar na academia é o mesmo? Obviamente que não. Mas o que eu quero aqui é te dar o conhecimento pra você ter autonomia de entender um dia que você for fazer uma caminhada mais longa, fazer uma corridinha, fazer uma aula de surf, e depois dessa atividade você sabe se alongar bem, você tem noção, você passa o dia inteiro trabalhando sentado, você passa o dia inteiro às vezes trabalhando em pé. Então, assim, ó, eu preciso de uns alongamentos assim que eu aprendi lá com o Ricardo, que vão soltar minha coluna, vão liberar meu quadril. Então, eu quero que você conheça o seu corpo e saiba fazer isso sozinho. Tá? Se você tiver, por exemplo, fazendo aulas comigo, aí lá no final da mentoria você vai estar mais independente, um dia você faz uma viagem, tá? Num lugar vai ficar 15 dias viajando aí depois da pandemia, mas sente falta de fazer alguns exercícios ou, por exemplo, quem gosta de viajar e caminha muito fazendo turismo, né? Chega no final do dia tá com o pé cansado, a panturrilha tá latejando, aí o joelho meio... Aí você vai chegar no seu quarto de hotel, sabe fazer alguns alongamentos, você vai ver que isso é importante pra você, né? E você vai saber como se trabalhar, como se, vamos dizer, fazer a sua própria manutenção. Porque isso é impressionante, André. Eu acho que da mesma forma que você vê com a nutrição pessoas de 30, 40, 50 anos que não sabem se alimentar adequadamente, né? Porque sempre foi um ato muito natural. Ah, eu preciso de alimento pra ficar vivo. Mas nunca se preocupou. Ah, o meu corpo tá funcionando bem, eu não preciso de exercício pra ficar vivo. E aí você vai conhecendo pessoas de 50 anos de idade que não têm muita consciência corporal, né? Você, às vezes, já até perdeu, já tem limitações de movimento que pra recuperar demora um pouquinho, mas, em geral, recupera. Tirando o caso de lesões, de cirurgias, né? Tem muitas chances de recuperação. Mesma coisa a pessoa que já tá um pouquinho acima do peso. Ah, eu já tô com 40 anos. Tem umas pessoas que chegam pra mim também e falam Ah, eu tô muito velho, professor. Tô com 40 anos. Passei dos 40. Eu falei, eu passei também. Tô 41. André, tô 46. E, gente, é muita questão de mentalidade também. Se você se permitir começar a se cuidar da sua saúde e hoje, na minha mentoria, não tem um planejamento alimentar, mas eu vou indicar pra vocês. Por exemplo, hoje a nutrição tem essa autorização de fazer consultas online por conta da pandemia. A Andréia é uma forte indicação pra quem estiver fazendo as aulas comigo, né? Pô, faz uma chamada de vídeo com a Andréia, faz uma consulta online com a Andréia. A gente também tem a mentoria semanal em grupo, né? Toda semana vai ter um encontro em grupo pra gente conversar das dificuldades, dos progressos de cada um. E uma vez por mês vai ter uma mentoria individual. Então, se você na mentoria individual falar comigo, Ricardo, eu não corro nada, mas eu gostaria de correr. Então, eu vou te dar algumas dicas, sugestões pra você fazer alguns exercícios a mais pra possibilitar a tua corrida. De repente, você experimentar começar a correr um pouquinho por semana e tal. Mas, então, a mentoria é isso, ó. Três aulas por semana, liberadas, gravadas, que aí você faz no horário que você precisar, se você mora no Brasil, se você mora em outro país. Porque, hoje, eu converso muito com brasileiros que moram no Japão, brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Irlanda, na Europa em geral. Então, assim, o que eu acho bom do fato da aula estar gravada é que você consegue fazer no seu horário. Pensa dessa forma que isso é uma coisa muito positiva. Tem gente que fala, ah, mas eu preciso de alguém ali comigo, online, ao vivo, me mandando. Eu falo, gente, vocês estão se comprometendo mais com o professor do que com vocês mesmos. O nutricionista não vai estar sentado do seu lado a cada refeição. Porque, senão, você ia ter um personal babá de comidinha na boca. Isso, isso que você falou, das pessoas falarem, ah, mas já tenho 40 anos e tal. Mas, se a gente pensar que a gente vai viver 80 anos, 40 anos não é nada, né? Ainda tem aí um chãozão pra frente. Tem gente que vai viver muito mais. Então, tem muito chão aí pra frente. E olha só, gente, nessa mentoria, até pensando nessas coisas de procrastinação, preguiça, falta de tempo, eu vou sempre entrar com bônus, né? Eu tenho uns bônus planejados, tô tentando algumas coisas aí com umas pessoas que eu gosto muito, que eu leio os livros e acompanho na internet, ver se eu consigo fazer umas lives também com mais gente pra entrar com experiências novas. Mas, no mínimo, eu vou indicar pra você. leia o livro de fulano, assista o vídeo de fulano. Então, assim, eu gosto muito de pessoas que falam de neurociência e eu gosto muito de pessoas que falam de organização do dia a dia, seja de organização da sua casa, da sua rotina de trabalho, da sua rotina de vida. Tem uma pessoa que eu gosto muito, ela fala até de, como organizar o seu cardápio da semana. E se você nunca programa nada, vai dar errado. Ah, eu não planejei o horário que eu ia fazer exercício, uma caminhadinha de meia hora, eu deixei, fui deixando, aí chegou lá no final do dia e eu não fiz. Programação, organização pessoal faz muita diferença. Tem gente que gosta de entender os mecanismos do cérebro, então eu vou indicar algumas pessoas que eu gosto na internet, que é o Pedro Calabresa, que fala muito disso. Tem alguns médicos também que falam muito disso, de organização, da resposta que o seu cérebro te dá toda vez que você quer fazer algo e vai lá e cumpre. Recompensa, né? Isso, mecanismo de hábito e recompensa, né? Nosso convite aqui, eu acho que o meu e da Andréia é sempre assim, experimente, busque ajuda. Que bacana, eu tô pronta então. A proposta é três aulas por semana com a mentoria em grupo, semanal também, né? por três meses e, gente, olha, quero ver todo mundo nessa turma, vai ser ótimo fazer aula em grupo com o pessoal aqui do canal e também com o pessoal do canal do Ricardo. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem por direct, você vai achar meu número de WhatsApp aí também no meu site, no canal de Instagram, no meu YouTube, pode mandar WhatsApp se tiver com dúvida. Eu não vejo a hora de começarmos então na semana que vem. Obrigada mais uma vez, Andréia, obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço.